Você está ouvindo Panteia, a melhor e ponto final. Talvez, hoje a felicidade a encontre sem buscar. Esa sonrisa que se duerme ao despertar. Se marchará, não regressará. Demendo o passo a nossa realidade. O tempo nos leva por o que existe o coração. Hacendo de os sonhos uma realidade. Cambiando o nosso rumo a outra direção. Hoje nada nos pode parar. Para que chorar? Se a vida son dois dias. Para que sufrir? Se podemos respirar. Eu vou chorar. Mientras seja de alegria. Vou a reir. E a celebrar. Hoje me desperté soñando. Cambiando a realidade. Caminaba por o mundo sem buscar felicidade. E veia como o sol pouco a pouco salía. Nos campos dormidos e olvida flores que están sem vida. Sem mentiras. Aqui predomina a verdade. Não é dinheiro. Que define uma classe social. É o primeiro. E os últimos correm por igual. Aproveitando aqui mandar um salve todo especial. Meu parceiro DJ Natan Santos. Alô Douglas Ferrari. Grande abraço aí ao Grupo Lensousa. Grupo Panteia Amadas. A galera que fortalece. Faça a diferença acontecer. Para que chorar? Si a vida son dos dias. Para que sufrir? Se podemos respirar. Yo voy a llorar. Mientras seja de alegria. Voy a reir. E a celebrar. Rompela a perder. No vas a perder o no romerme. 因为我現在 deouzes Strike. Não ésual. Ouça, ouça, ouça. Porque如果 mesmo queira sm非 pague. Não é ainda doi. E instrumental. É a verdade. O que a vida passará, passando tudo sem pensar Os caixones de paraflores que me llenam de colores O vacio que não está, consequência de um caminho mundial A ausência da escuridade, então para que chorar? Dejemos nos levar por o que dicte o coração Hacendo dos sonhos uma realidade Cambiamos nosso rumbo a outra direção E nada nos pode parar Para que chorar, se a vida são dois dias Para que sufrir, se a morrer respirar Eu vou chorar, mientras seja a alegria Vou reir e celebrar Para que chorar, para que sufrir Para que chorar, se a vida são dois dias Para que chorar, para que sufrir No meu som, só toca DJ Duarte E aí E aí